Dá tempo bebeando o recado do nosso telespectador? Enche a tela! Boa tarde, Nico! Quero mandar parabéns pra minha filha Tatiana Soares, a Tati, que ontem completou mais um ano de vida. Te amamos, filhota! Toninho Inici, da Vila Mariquita. Obrigada, Nico! Um beijo pra vocês e parabéns pra Tatiana Soares. A Tati! É a Tati! Próxima! Aí, ó, 15 de outubro, dia do professor. Essa equipe é igual a você, Nico. Ah, é? Como, Lamoni? Colorida? Não tô colorida de nada, não. Olha lá, esse aqui pegou a você, Nico. Ah, explicou lá, Lamoni. Olha lá, nota mil! Feliz dia dos professores! Aplausos para professores, professoras, os nossos eternos mestres. Boa tarde, Nico. Meu nome é Zélia, sou esposa do Marcionilho. Seu colega, Marcionilho, é das antigas, lá do Carapina. Alô, Marcionilho, João Petrino, toda a família. Fiz aniversário na semana passada, Deus te abençoe. Ah, é? Fiz aniversário na semana passada. E aí? Não fez o churrasco. Bolo. Ela escreveu aí que é pra passar lá no estacionamento. Lá onde lava carro, pra pegar um pedaço do bolo. Vê aí se ela mandou. Vê se ela mandou outra mensagem aí. Né? É ali na rua. Marchal Deodoro. Próxima! Feliz dia do professor. Obrigado a todas as minhas professoras e diretoras. Boa tarde, Nico. Que Deus ilumine sempre sua vida, campeão. Amém? Manda pra nós essa homenagem aos meus professores. Dona Zila e Dona Regina, da escola Dom Carlotto, em Caratinga. Lembranças. Cristiano Barbosa aqui. Grande abraço. Alô, Cristiano. Um beijo pra Dona Zila e pra Dona Regina. Oi, Nico. Sou Eduarda. Você anota mil? Sou de Caratinga e moro perto do batalhão. Sou muito sua fã. Um beijo pra você, Eduardo. Um beijo pra turma do batalhão aí também. Batalhão lá no alto, né? Em Caratinga. É, eu acho que já vi lá onde é o batalhão. Próxima! Boa tarde, Nico. Um abraço aqui do Vila Império. Manda um abraço pra todas as professoras da educação infantil. Tia Vânia e tia Núbia. Um beijo pra todas da educação infantil. A turma das creches. A turma das escolas de primeiro grau, segundo grau. As faculdades. Os cursos técnicos. Cursinhos, né, Lamonier? É, escolas particulares, escolas públicas, municipais, estaduais. Um beijo pra todos vocês. O que se eu pudesse, aumentava o salário de vocês todos. O professor tem que ganhar mais. Ganhar mais que político, inclusive, viu? Olha que homem, Lamonier, que apareceu ali. Lá no Japão? Lá de noite não, rapaz. A cortina tá fechada. Lá no Japão agora é a noite, Lamonier? Boa tarde, Nico. Assista o seu programa todos os dias. Me chamo Amanda e sou do bairro Eldorado, Interflotone. Não é Amanda que tá de dia aí também? Só tá tudo fechado, né? Cortina, apagada a luz. Lamonier, tá achando que você tá no Japão? Espia, Amanda. Pelo amor de Deus, tá no Brasil, Lamonier. Olha que homem, Lamonier. Eu quero essa foto aí, Valber. Sabia que eu gosto de colecionar as fotos que eu tenho no balanço? Pra saber quando que mudou meu rosto. Olha lá, Lamonier. Boa tarde, Nico. Manda um oi para o Gael e a Manu. Esses são os nomes do momento. Gael, Manu e Nicometes. Três nomes bombando nos cartórios. É, Gael e Manu do Teuflotone. Abraço a todos do BG de GV, que é nota mil. Abraço de Manu, Gael, no avatar da Simone, né Simone? E o nome do cachorrinho, ninguém falou. Isso é um pincher. Isso é aborrecido. Olha lá, Lamonier. Que pegada. Olha. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no BG. Eu sou a Sofia do Altinop. Sofia. A foto que ela tirou, Lamonier. Hã? É. Que nem o Márcio, olha lá. Todo estiloso. Próxima. A ele aí. Eu aparecendo lá também. Opa. Boa tarde, Nico. Aqui é o Jefferson. Estamos ligados no balanço geral. Jefferson Silva. Você tá onde, Jefferson? Você não falou nem o bairro, nem a cidade, moço? Olha que homem bonito apareceu lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Gleiciane. Sou de Mato Grosso. Mas moro em Minas Gerais há três anos, em Periquito. Você é top. Profissional nota mil. Mora no Periquito, aqui pertinho de nós. Passo direto lá no Periquito. Vou achar onde é que você mora pra fazer um café. E escolha o polvilho pra nós lá. É correr. Lá do Mato Grosso, opa. Tá aqui perto de nós. Gleiciane, Gleiciane. Vai lá no Instagram e me segue lá, Gleiciane, pra curtir. Pra aumentar meus seguidores.